Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. Peões recebem figurinos para a festa desta noite, em A Fase da Doze. Receber os figurinos da festa é o momento mais aguardado pelas peões da sede. Lidy disse e vibrou na sede. Eu sabia que hoje eu ia gostar e amar o meu figurino. Abraçando fortemente o seu look. As meninas tentaram descobrir o tema da festa a partir de suas roupas. Os looks foram azuis e teve alguns looks brancos também. Os sapatos foram azuis e alguns brancos. Com certeza todos amaram os looks. Eu com certeza gostei muito. Elas discutiam também sobre o tema da festa, que toda hora elas repetiam. Like e likes. Com certeza elas acertaram o tema da festa, que é likes das redes sociais. É isso pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!